O vereador inscrito do Progressistas, Nori Ceto, com a palavra cinco minutos. Bom dia, bom dia a todos os servidores da casa, vereadores, vereadoras, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Hoje eu faço uso da palavra nesse pequeno expediente para trazer um assunto à casa que diz respeito ao esporte. Hoje, no mês de novembro do ano passado, no jogo entre Curitiba e Cruzeiro na Vila Capanema, houve uma confusão quando os torcedores do Cruzeiro invadiram o gramado e dirigiram e foram em direção à torcida do Curitiba, que estava na Vila Capanema. Alguns torcedores do Curitiba saíram em defesa, também invadiram o gramado e houve uma confusão generalizada. Então, o Curitiba foi punido com os portões fechados, sendo obrigado a jogar com os portões fechados por algumas partidas. A torcida organizada foi impedida de entrar com faixas, camisas, bandeiras, bateria. E recentemente, na última semana, a gente foi surpreendido com a decisão do Poder Judiciário, que determinou que fosse enviada uma listagem com cerca de 1.700 integrantes da Torcida Império, da Torcida Dragões. Essas pessoas são barradas de entrar no estádio por um ano, mesmo não trajando camiseta, mesmo não usando bandeira, mesmo estando sem faixa e sem bateria. E mesmo pessoas inativas na torcida, são pessoas que estão nativas e pessoas associadas antigas, que não fazem mais parte da torcida organizada, tiveram seu direito de entrar no estádio, foram barrados. Então, essa decisão é arbitrária, porque fere, de certa forma, o Estatuto do Torcedor, fere a Lei Geral do Esporte e também fere o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que várias dessas pessoas são associadas ao Curitiba e pagaram a mensalidade de forma antecipada. E o que é pior? A maioria das pessoas punidas não estavam, a grande maioria não estava envolvida na ocorrência, não estava envolvida na confusão da Vila Capanema que levou a essas punições. São pessoas que sequer estavam no jogo e sequer estavam na cidade no momento do jogo. Entre as pessoas listadas estão crianças, estão idosos. Então, realmente, o Poder Judiciário, ao determinar essa punição, cometer uma injustiça com essas pessoas que vão lá no estádio para torcer, que vão com a família, que vão para apoiar o time. Então, fica aqui registrado a minha indignação, a minha contrariedade com relação a essa decisão e o meu desejo de que o Poder Judiciário possa rever essa decisão e permitir que as pessoas que não estavam envolvidas possam adentrar o estádio e as pessoas que realmente aprontaram, realmente se envolveram em confusão, cometeram vandalismo, brigaram, sejam punidas. Então, presidente, fica registrado o meu repúdio. Muito obrigado. Obrigado, vereador Noriceto. Obrigado. 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 Obrigado.